E aí galera, beleza? Quem fala é o Cores de Média, mais um vídeo galera E hoje troco pra vocês aqui uma... Uma série nova galera Troco pra vocês aqui DayZ galera Isso aqui é DayZ Hardcore mano Então... Bora lá mano Olha, eu tô looteando aqui essa... Essa delegacia aqui cara Já tem aqui com uma espada em mão e uma MP5 galera Então... Bora lá mano O que tem aqui? Tem alguma coisa? Tem nada mano Opa... Já teve gente que passou por aqui hein mano Bom, acho que essa cidade aqui eu não lembro bem o nome dela Mas eu acho que é... 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 Esqueci o nome dessa cidade mano Eu acho que é... É Vybor Sei lá como é que é o nome Eu não sei mano Eu não sei mano Sei que é... É a cidade lá em cima cara Lá em cima perto da base militar cara Opa Opa Essa série aqui eu já queria trazer alguns dias atrás mas... Opa Mas é só... Tô conseguindo agora trazer então Olha lá mano Eu não sei se é pra cá a base militar cara Mas vamos lá mano Então se você aí tá gostando da série... Mesmo que seja por um episódio mas na verdade... Vai deixando seu like já aí mano Que... Ajuda demais aí mano Então bora lá Essa mano tá lag demais velho Travando demais cara Nossa Bora lá passar por aqui cara Pra mochila Essa aqui mesmo Oh yeah man Ais Tá Ais Tirei todos os itens... O e os itens pra cá mano Então bora lá Boa mano Vamo lá Meu Deus cara que... Que... Nossa mano que travamento infernal esse daqui mano Pessoal, olha isso, mano. Que coisa ridícula, cara. Quer saber, mano? Eu vou acabar dando a volta, viu, mano? Eu vou dar a volta na cidade, cara, por fora. Quer dizer, pelo lado, na verdade. É, ou por fora, tanto faz. Deixa eu tomar aqui um... Tenho mais... Não, vamos lá, mano. Eu vou aqui pra cima, que parece ser mais promissor, mano. Eu vou aqui pra cima. Vamos lá.